Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal galera, aperta Start, playlist do festival. O que tem na loja do Forza Tom aqui Zé? Não tem nada que me interesse. Hoje a gente vai pegar o Eagli Hot Wheels Mustang. Beleza, vamos começar aqui pelos mais fáceis. A gente tem uma placa de perigo aqui, a gente tem que fazer com o Toyota Classe A, tem que pular 70 metros. Beleza. Bora gente, tem que pegar uma distância boa, tá? Se quiser ir com esse carro aqui. Tem outra ação traseira também, mas esse aqui é mais fácil, é só 70 metros. Está compartilhada a tunagem do Toyota Supra Classe A. Qual que é o próximo agora aqui? Tem outra placa de perigo aqui, a gente tem que pular aqui com um carro Classe B da Mazda, 165 metros. Bora Mazinha. Eita lasqueira! Vixe! A tunagem do Mazda está compartilhada, Classe B. Vamos ver o próximo aqui, ó. Esse aqui é o quê? Tem que ser com o Holden Classe C. Tem que pular 122 metros. Bora, vambora! 131 metros de distância. A tunagem do Holden HQ Monaro, 1973, está compartilhada. Bora pro próximo aqui, ó. Agora são as corridas, meu querido. Vamos começar por essa corrida aqui de Rally Classe A. Vamos lá. Bora entrar aqui. Está compartilhado, gente, esse Holden aqui. Tem um tração traseira, né? Mas esse aqui é bem melhor. Muito mais fácil de controlar. Ô, esse carro aqui é bonitão, hein? Ele é bonitão. É um HSV, né? HSV. Eu estou impressionado. Os Drive Attack hoje estão em um nível difícil, tá? Eu acho que está em um nível bem difícil comparado com os eventos de antes. Está muito alto. Vai dificultar a vida de alguns jogadores aí, mas... Pelo menos a tunagem pode ajudar. Vamos ver se amanhã eu gravo a série da... Mais um episódio da série do Horizon 2 e já posto no sábado. Bora fazer essa série. Eu estou gostando. Uau. É, se alguém que manja de tunagem quiser fazer o Holden Toran na WD, né? Mete o louco. Mete o louco. Bora. Vai com o pneu off-road. Ou faz esse carro aqui com o Aeroflug do Fusas que fica ridículo. Eu não quis fazer porque eu acho podre o Aeroflug do Fusas. Horroroso, horroroso. Tomara que o novo Fusas Motor Sport venha com aquela função que tem no Gran Turismo que você pode colocar com o Aeroflug e mudar o design do Aeroflug. Aí ficaria da hora. Uma coisa que eu gosto muito no Gran Turismo é que lá eles não dão tanta bola para a tunagem, né? E o pessoal fala que é mais simulador que o Fusas. Ó. Lá nem telemetria tem, pelo amor de Deus. Bora. Lá não tem nem telemetria no Gran Turismo. Meu Deus. É tudo no olhômetro. Bora, bora, bora. Mas lá eles não dão bola para a tunagem, não. É, eu não tenho mais o PS5. Olha a rodeira que eu coloquei nele. Ficou louca, né? Esse carro é bonito, velho. Esse carro é bonito. Tem mais uma corrida aqui. Agora é de cross, né? Vamos lá. Vamos fazer logo essa corrida aqui. Classe C. Bora lá. Está compartilhada a tunagem desse Raptor aqui, tá? 2017. Eles devem ter aumentado o banco de dados. Não é possível. Bora. 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 Estou pensando aqui é porque eu estou conseguindo compartilhar as tonagens e na semana passada estava dando como o espaço muito cheio para compartilhar as tonagens. Aí agora eu estou conseguindo compartilhar. Ah, meu filho. Acelera aí. Bora, bora, bora. Essa parte aqui me lembra o Horizon 3. Lembrei demais. Não tem como. Bora, bora, bora. Classe C. Pelo menos o carro acelera, né? Eu acho que foi vacilo os desenvolvedores colocarem o Mustang que tem como pegar na roleta lá nos desafios, né? Tomara que dê para a gente pegar a McLaren e vou colocar ela na capa do vídeo. Porque pelo menos é um carro raro, né? Vamos lá, vamos lá. Eita, lasqueira, ó. Outro salto. Ei. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Lembrando que hoje às 21 horas tem mais live, tá, gente? E eu vou ver se eu gravo o Horizon 2 amanhã para postar no sábado. Vou tentar. Boa, boa, boa. Só vamos. Terminando mais uma. Lembrando que é três corridas, viu? Vamos ver aqui. Tem mais uma corrida, né? A última corrida aqui. Vamos fazer ela classe B só de Nissan. Vamos lá. Eu tenho. Pelo menos uma eu tenho, né? Bora entrar no evento. Está compartilhado esse 300Z. Ou tem esse aqui também. Esse Skyline aqui. Mas eu vou com o 300Z. Beleza, Fernando. Tamo junto. Bora lá. Bora lá. Tamo junto, meu querido. Qualquer coisa não está aí. Qualquer coisa não está aí. Bora, GTR. Esse carro aqui está muito bom de manobra. Boca não ouve rockzão. Ah, eu já curti muito rock. Hoje eu estou mais nas eletrônicas. Hoje eu estou mais nas eletrônicas. Eu acho que foi a influência do Horizon. Só o JDM, hein? Só o JDM. Lembrando que eu só trago uma corrida das três. O pessoal acha que é só uma corrida de cada categoria. Não. São três, né? Eu só faço uma. E eu não vou cortar o Pegando a Estrada do Horizon 2, tá? Que eu vi que o pessoal realmente quer que eu deixe o Pegando a Estrada. Eu vou deixar. Vamos lá. Eu vou deixar o Pegando a Estrada. E aí, Pegando a Estrada. 40% já foi. Eu gosto de ter esse sazonal, só que esses carros classe baixa. Pelo menos esse aqui anda, né? Pelo menos esse anda. Na descida, né? 240 na descida. 50. Eu acho que o Forza deveria ter Nitro, hein, velho? Porra, se o Forza tivesse o Nitro, ia ser top, né? Ah, ia ser top, velho. Eu vou jogar a DLC lá que tem o Nitro. A do Velas e Curioso. Vou jogar ela. Bora, 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 bora. Ó, o Horizon 2, por exemplo. Se eu pegar um carro diferente, ele começa o campeonato na categoria do carro que eu tô andando, né? Eu quero fazer um episódio. Eu quero... O próximo episódio eu queria pegar o Punto, velho. Eu queria pegar o Punto. Acho que eu vou fazer com ele. Tomara que ele abra um campeonato de carros retes. Aí vai ser da hora, hein? O que vocês acham? Vamos ver aqui o próximo agora, então. A gente tem que tirar uma foto da Lamborghini Centenário. Lá nas Dunas Blancas, tá? Que tá a localização disso aqui. Gente, fica bem aqui, ó. Tá vendo? Tem essa área de velocidade aqui. Aí tem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, tá? Vamos lá. Não falei. Bem na esquina da virinha. Ai. 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 Qual que é o próximo aqui? Acho que é colecionáveis, né? A gente tem que bater em 10 placas. Elas ficam próximas, né? Elas ficam próximas aqui do... Desse negócio aqui, ó. Ó. Que nem tem uma aqui, ó. É só ficar andando ao redor aqui, que sempre tem. É... Ó. Tem uma placa aqui, ó. Fica em modo... Em modo Horizon Solo. Aí eu fiquei sabendo que se bater, aí contar e depois retroceder, dá pra completar. Será mesmo? Ó. Uma. Será que dá mesmo, gente? Eu acho que é barulho, hein? Dá mesmo, cara. Se você ficar no modo Horizon Solo e ficar batendo e retrocedendo numa placa, só dá. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Eu vou fazer as corridas online. Bora. Ah, o carro é estoque. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Eu vou por dentro aqui, né? Por dentro. Ali na frente eu vou segurar o primeiro, depois que eu conseguir passar ele. Eu vou segurar ele. Ó o break test. Ó o break test. Outra curva é bem ali, bora. Ah, não. Já tá ganhando, já tá ganhando, já tá ganhando. Bora. Tem que ser zagueiro, tem que ser zagueiro. Tem que ser zagueirão. Tem que ser zagueirão. Até que esse carro, depois que ele acelera, é de boa pra segurar. Eu achei ele bonitão. Achei ele bonitão. Para, segura. Dois escapamentão. V8. Top, viu? Top. E a cara dele é bonita, né? Eu botei uma rodeira. Eu botei uma rodeira nele. Ficou massa, viu? Show de boela. Show de boela. Vamos fazer agora aqui o Forza Tom. A gente já adquiriu a Centenário quando tirou foto. Agora a gente tem que fazer o que? Ganhe 6 estrelas em placas de perigo. 6 estrelas em placas de perigo. Beleza. Essa placa aqui é easy, ó. Essa aqui é easy. Vamos nela. Bora lá, bora lá, bora lá. Nossa, um monte de carro me fechando. Se fazer isso aqui duas vezes já dá, hein? Se fazer isso aqui duas vezes já dá. Qual que é o próximo aqui? Vença uma corrida de rua. Vamos lá, corridinha de rua. Eu personalizei pra corrida de rua ficar de dia. Essas placas de vídeo aí que estão vendendo de mineração. É só no AliExpress ou vende aqui no Brasil? Aqui no Brasil, velho, pode ser placa de qualquer jeito que vai ser caro. O pessoal daqui é bravo. Como a demanda é alta, né? O pessoal não tá nem aí. Vamos lá, vamos ver se essa corrida de rua aqui... Acredito que ela é rápida. Já tá em 20%. Então, nós terminei ela rapidão. Tem que fazer um... Eu quero pegar a McLaren. Eu acho que tem que fazer o Event Lab também, né? Fazer o Event Lab e a expansão da Hot Wheels. 40% já foi. Essa parte aqui é boa, que ela é rápida. Porque é em alta velocidade. Só tem curva de alta. Vamos Vamos Tem que comprar amendoim, cara Não posso esquecer E hoje a noite eu quero fazer um Mazda MC5 Tem que fazer um Mazda MC5 Tomara que seja só essa corrida, né? Agora vença a corrida de estrada Beleza, terminamos a corrida Tomara que personalizada dê certo, né? Se não, perdi tempo Agora é o que, gente? É pra buzinar com o Lamborghini? Como assim? Era só pra buzinar? Mano, a gente concluiu o evento sazonal Todas as sonais são compartilhadas Na descrição do vídeo tem lista de dicas E também tem o link da Overclock E o meu cupom de desconto, beleza? Terminamos aqui o evento sazonal de inverno Tchau, tchau, tchau